E aqui rapaz, o box, né, vou chamar de box, é a estrutura da Honda, a Honda também veio com equipe de fábrica aqui Ó, tem um cidadão, tudo bem amigo? Chega aqui, vamos bater um papo aqui, né, um cidadão aqui exótico, né, uma barba Tudo bem? Tudo tranquilo, como é que é o seu nome? Anderson, Cabelo Cabelo, famoso Isso aí Lá na Irlanda do Norte Cabelo, conta pra nós aí, cara, que coisa linda isso aqui, parece uma equipe de Fórmula 1 até, bicho Bacana, né, esporte a gente que ama aí, dá vida por isso aí Mas agora vai ser a primeira etapa, né, a primeira foi cancelada e agora vamos pra cima Pra cima, quantas motos tem aqui, o que você faz aqui? Eu sou mecânico do Jeff Salazar, do Equador, cada um tem Esse cara aqui é equatoriano, a moto dele tá aqui, ele é equatoriano Equatoriano Você é mecânico dele? Mecânico dele, cada mecânico, cada piloto tem esse mecânico, né E aqui são três pilotos na MX1 e três mecânicos, um pré-caro Os outros pilotos são de fora do Brasil também? Não, tem, tem um da Venezuela, que é o Anthony e o Héctor Assunção é brasileiro Eles acabam concorrendo nas mesmas categorias? Mesma categoria, 450 E aqui não dá briga no boxe? Não, não, aqui é tudo, é só amizade, é só alegria Que legal, né? Quem é que é o cidadão aqui? Tudo bem? O senhor é o? Getro Getro Salazar, vamos ver se a gente consegue agora falar aqui espanhol com o Getro Já tinha vindo a Ibirubá, primeira vez em Ibirubá? Não, ano passado a gente esteve aqui Como é que foi? O que achou da pista? Boa? Sim, é uma pista que tem a parte aqui embaixo travada, sabe? Onde é habitualmente a pista aqui da cidade E a parte de atrás ele abre um pouquinho mais, um pouquinho mais rápida Que pra nós achamos um pouquinho mais legal, um pouco mais rápida, né? Mas a pista é uma pista boa Getro Salazar tem quantos títulos? Brasileiros 4, latino-americanos 7 E nacionais tenho no Equador e no Peru acho que uns 9 combinados os dois Tira o óculos aí pra gente ver teu olho O cara é bom, o cara é fera É mais ou menos Parece o Fernando Alonso É, mais ou menos Tô de brincadeira Mas aqui o pessoal tem uma estrutura muito profissional, né Getro? Sim, sim, aqui a gente está, você está vendo a carreta da equipe oficial da Honda Então acho que é a maior equipe aqui do Brasil E como você falou, a estrutura é ótima, né? Em termos de competição é a melhor que tem Bacana, boa sorte, tá meu irmão? Obrigado Aqui tem iluminação, inclusive, não sei se você já correu a noturno As nossas corridas são à tarde, no período da tarde Mas amanhã vai ter corridas, acho que a feminina e algumas outras à noite, sim É, com certeza, vai ser muito bonito aí, obrigado Aí a galera da Honda, rapaz, que coisa maravilhosa, né? Olha o tamanho, vieram com uma carreta aqui Deixa eu mostrar ali as imagens, né? Tem uma carreta, né? Lá dentro, aqui o pessoal tem um espaço aí pros pilotos, convidados, né? O pessoal, as motos ficam aqui, né? E a carreta então com todo esse motorhome Opa, podemos conhecer o motorhome? Mas que prazer é todo nosso, como é que é o seu nome? Sou o Cali, chefe de equipe do time Honda Racing de Motocross Cali, obrigado, cara, por abrir as portas aqui, né? Eu fico lisonjado, porque é uma coisa muito profissional e bonita Vocês querem dar parte maquiada, tudo bonitinho? Ou como a gente tá fazendo agora, aqui mesmo, no meio do trabalho? Cara, fica a seu critério, aí você já abriu as portas pra nós aí E a gente sabe que... Vamos lá, entre aqui, por favor Vamos lá, vamos mostrar dentro do motorhome da Honda Isso aí, esse aqui é o John, tá dando um trato agora aqui em tudo Então aqui, aqui é a nossa cozinha Onde todo mundo almoça, todo mundo faz aí Essa carreta é pra 13 pessoas Que tipo de comida faz aqui? Carreteiro? Arroz? Feijão? Eu vou chamar daqui a pouco o chefe Tiago Que é o nosso cozinheiro aqui Na verdade ele tá preparado Sexta-feira teve barreado Eu aposto que vocês não sabem o que é barreado Uma comida típica do litoral paranaense Carne desfiada, é uma delícia E ele fez barreado aqui Hoje tivemos churrasco e um arroz e um feijão e uma carne moída Mas é tudo o máximo, o mais próximo da comida da mamãe Digamos assim 13 pessoas então usam aí É, na verdade aqui tem o primeiro banheiro E entrando pra cá O que dá pra fazer no banheiro aqui? Dá pra fazer tranquilo, né? O número 1 e o número 2 aí Não é um banheiro pequeno, né? Mas é tranquilo Olha os quartos aqui, né? Aqui que é o problema, meu amigo A intimidade aí Esse primeiro quarto é dos mecânicos Então todo mundo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 camas, exatamente Vindo pra cá, cada quarto tem o seu ar-condicionado Dá pra trazer companhia junto? Dormir em dois numa cama? Olha, isso aí não pode E na verdade, eu vou contar um segredo Não deveria, mas eu vou contar pra vocês Sabe qual que é a minha cama? Volta pra lá Olha esse sarcófago em cima da sua cabeça aí Aí a minha cama Sabe por que ela é aí? Sabe por que ela é aí? Porque eu consigo ver todo mundo que tá passando por baixo dela Todo mundo Ninguém sai daqui de dentro sem passar pela porta do chefe de equipe Então já é pra isso, entendeu? Aqui não tem bagunça não Show de bola Aqui, vamos lá É uma... Mas aqui nós entramos no quarto dos pilotos Três camas e mais uma pra cá Agora eu vou pedir pra que você suba aqui, ó E pegue a cama mais desarrumada É a do piloto E eu falei pra ele que se ele não arrumasse nós iríamos filmar Então agora aí, ó Quem é que dorme aqui? Os pilotos Aí, aí, nessa cama grande é o Hector Assunção Aqui, nessa aqui é o Getro Salazar E ali embaixo o Anthony Rodrigues Entrando pra cá tem o segundo banheiro Uhum Podem passar por aqui Um banheirinho aqui também Com um, inclusive aqui dá pra tomar banho Tem a janelinha aqui Isso Aqui tem a parte de chuveiro E aqui a parte dos fundos aí do motorhome, né? Aí, aqui nós chegamos na garagem Que é aonde os pilotos se trocam Então, cada... São três cadeiras aqui, normalmente Bota o equipamento de proteção deles Exato Aqui são as conversas, né? As estratégias As estratégias Tudo é feito nessa sala aqui É... Então, o Box Honda, hoje, ele se concentra em duas partes Desse pano pra lá, nós cuidamos das motos Desse pano pra cá, nós cuidamos dos pilotos Até mais tarde eu vou convidar vocês aqui Que nós não montamos aqui atrás ainda Mas nós temos um centro Que fica um fisioterapeuta cuidando Só da saúde de nossos atletas Então, eles vão lá, andam É... Teve um tombo, alguma coisa Alguma lesão nada séria Ele vai ali Faz todo tipo de tratamento Se precisar algo É... Mais complexo Nós temos tudo montado aqui atrás Bom Aí, descendo aqui Filma aí que se o repórter cair Eu vou dar risada também Então, vamos lá O repórter tá de sapato social Aí é bonito Aí é bonito Aqui ficam os... Ah... Toda a parte de equipamentos dos pilotos Que tá sujo Eles deixam aqui E sobem pra lá Ah... Pneus a serem usados Todos aqui Chega a trocar de pneus Toda a prova? Na verdade Tudo muito... Depende muito do terreno Quanto mais úmido o terreno Mais o pneu dura Mas vamos dizer Uma bateria de 30 minutos Até os 20 minutos Não se gasta muito Depois que o pneu já está quente E o terreno tá mais duro Começa a gastar Chegando aqui Fazemos uma avaliação E trocamos Mas na verdade Aqui tem bastante Porque a etapa da semana passada Como não ocorreu Algum desses Era pra ser usado Na semana passada Mas aqui tem várias opções Várias marcas Tudo que nós fazemos A avaliação E vemos qual que é o melhor Pra se adequar Dentro dessa pista Show Bem legal E aqui tem o trocador de pneu também É isso aí Essa aí é a máquina A máquina de trocar pneus Aí pros mecânicos Não se apresentarem Então Aí Todo o pessoal Tá assistindo a gente aí Vai ser uma prova Muito legal Ibirubá No passado nós já vimos que O povo daqui gosta de motocross Meu Eu nunca vi 11 horas da noite Tanta gente assistindo Uma corrida noturna Que teve aqui Então Quando colocaram Ibirubá Esse ano no calendário Nós falamos É aquela etapa Que todo mundo gosta de corrida Então pode ter certeza Você que tá em casa aí E quer vir Curtir aqui Vai ser muito legal Venha visitar o Box da Honda Venha aqui falar Com os nossos pilotos E Muito obrigado Por conhecer a nossa casa aí A primeira equipe De reportagem Que entra dentro Da nossa carreta Que legal né Só me fala um pouquinho Das características Das motos Do investimento Porque a gente não entende Nada de moto de competição O que que a gente tem aqui Vamos lá Aqui nós temos a CRF 450R São As motos de competição Da Honda Né O modelo vendido No mundo todo Tem pra vender Nas lojas Tem Concessionárias Tem Esse ano Por conta de pandemia De tudo Não veio o lote Mas Ah é importada Ela é importada Todas essas motos São importadas Toda moto com final R Ela é importada Final F Ela é nacional Então nós temos A 250F Também Que aí Ela é produção nacional Aqui as 450 Esse time oficial É só de 450 Se a gente for Naquele time Do lado lá É o time oficial De 250 cilindradas Mas ela vem original Então ó Se você olhar As duas motos Número 60 Uma tá com escapamento Polido Outra tá com escapamento Escuro Esse escapamento escuro Ele já é um escapamento Já todo melhorado Já comprado Ele é de titânio Ele não é de aço E tal Pra Então toda a moto Essa moto de cá Tem mais ou menos O valor O mesmo valor dela Em investimento De peças dentro dela É uma moto Com o motor Todo preparado Com suspensões especiais Com Várias peças Dentro do motor Porque ela é a moto De corrida Então toda a moto Com aquele escapamento Ali dentro desse box Toda a moto Que tem aquele escapamento Diferente É a moto de corrida E a que tem Um escapamento original É a moto de treino Ah entendi Então aqui Quanto você vê Se tem esse motorzinho Preparado aqui Exato É Vamos dizer que ele chega A 10% a mais Do que um motor original E tem quanto? 61 cavalos Ele vai pra 66 65 cavalos Alguma coisa Um cavalo Dois faz a diferença Faz a diferença Pelo fato do torque Que se tem Não é que nós vamos Usar essa cavalaria Até lá em cima Mas a força Que se tem de saída Troca-se menos marcha Com isso Ganha tempo Dentro da pista Coisa linda Parabéns pelo trabalho De vocês Obrigado por nos receber Aqui Tenham uma ótima prova Uma excelente passagem Aqui por Ibirubá E vocês vão estar aqui No fim de semana inteiro Fiquem à vontade Qualquer dúvida Lá dentro da pista Viu alguma coisa Que não entendeu Corre pra cá Que nós vamos estar pronto Pra ajudar vocês A entenderem o máximo De motocross possível Essa foi a nossa passagem Pelo box da Honda E a gente vai seguir O nosso giro aqui Pelo parque Agradecendo aí A sua audiência E vai compartilhando A nossa transmissão A nossa transmissão A nossa transmissão A nossa transmissão Obrigado.